Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje, galera, é uma dica muito bacana aí para você que joga no emulador, mano. Se você veio pelo título, já te convido a você deixar aquele likezão. E se essa dica te ajudar, se inscreve aqui no canal e comenta aí se te ajudou ou não, beleza? Bem, vamos diretamente aqui para o assunto. O assunto é o seguinte, mano, como otimizar o seu Free Fire dentro do emulador, seja Bluestacks ou MSI. Essa dica serve tanto para um como para outro, beleza? É muito simples, galera, o meu já está feito, mas mesmo assim eu vou estar fazendo aqui novamente e mostrando para vocês, tá? Deixa eu limpar aqui minha tela, deixa eu tirar meus ítomos aqui para ficar bem bacaninha aqui para a gente ver somente aqui a tela do MSI. Quando você terminar de instalar, baixar a versão do seu MSI, seja ela qual for, ou do Bluestacks, você tem que fazer essa otimização para que o seu Free Fire Rode mais suave, tá? E utilize o máximo aí do seu emulador, beleza? Então você vai vir nas configurações aqui dentro do seu emulador, você vai procurar essa catraquinha aqui das configurações, tá? Vamos aqui nas configurações, você vai vir aqui em... Primeira coisa que você vai fazer é aplicativos, beleza? Chegou aqui, está todos os apps aqui, tem essa catraquinha aqui na parte de cima perto do relógio e tem esses três pontinhos aqui. Você vai nos três pontinhos, tá? Aliás, na catraquinha você vai aqui e você vai descer até aqui embaixo onde está escrito acesso especial. Clique em acesso especial, vem aqui em otimização de bateria, beleza? Clicou aqui, ó, o meu já está aqui, tá? Mas o seu provavelmente não vai estar aqui, vai estar assim, ó, o seu vai estar sem nada. E você vai vir aqui, clicar nesse cantinho aqui, ó, nessa setinha e vai em todos os apps. E você vai procurar aqui o Free Fire, tá? Isso vai rolar, que são todos os aplicativos que tem instalado no MSI ou no Bluestacks. Chegou aqui em Free Fire, você vai clicar em não otimizar. O que que isso faz, tá? Quando está em otimizar, ele é recomendado para maior duração de bateria, Mas estamos falando de emulador, emulador não tem bateria, então você pode marcar não otimizar, tá? Com isso ele vai utilizar o máximo de desempenho do emulador para o aplicativo do Free Fire, beleza? Feito isso, basta clicar em concluído e pronto, mano, já está feito. Se você entrar novamente aqui, já vai aparecer assim, ok? Fechou? Essa é a primeira dica. Vamos para a segunda dica. Na segunda dica, mesma coisa também, pode fechar tudo. Vamos de novo aqui na configurações. E agora nós vamos aqui em acessibilidade, tá? Na acessibilidade, são três itens que nós vamos mexer aqui, tá? A primeira é aqui, clicar depois do ponteiro parar de se mover, tá? Isso aqui, por padrão, ele vem assim, vem desativado, tá? Vem aqui desativado. Você vai clicar aqui, vai ativar ele e esse atraso de clique vai estar bem aqui em cima. Você vai diminuir isso aqui. Então, quando você clicar, ele automaticamente vai clicar logo lá, bem mais rápido do que antes. Às vezes você está ali na trocação, você clica, clica e às vezes não sai o tiro. É por conta dessa configuração. Beleza, baixei. Ele é para ficar assim, ó. 200ms, ok? Essa é a primeira. A segunda que nós vamos fazer é aqui no ponteiro do mouse grande. Você normalmente vem assim, ó. Pequeno. Você vai colocar no grande, beleza? E a terceira e última, também aqui dentro, é esse atraso ao tocar e pressionar, tá? O seu vem desmarcado, não vem marcado nada. Então, você vai colocar curto, porque quanto mais rápido você clicar, mais rápido vai ser o tempo de resposta, beleza? Então, assim você não vai ter aquele delayzinho na hora de atirar. Então, vai clicar aqui atrás do outro carro, você vai colocar curto. Beleza, feito essa aqui, é uma das configurações que você faz aqui dentro do Android para o seu emulador, para o seu Free Fire rodar bem suavizão aqui dentro, beleza? Esse é o básico da configuração do MSI e do BlueStacks. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele likezão. Se você está em busca da perfeição no emulador, também comenta aqui embaixo, que eu sempre vou estar trazendo vídeos aqui do emulador, tentando trazer aqui as melhores soluções para vocês também, de acordo com o que eu vou testando e com a capacidade do meu PC, belezinha? Eu sou o Mapão, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve, fiquem todos com Deus e eu, ó, fui! Valeu!